TVNK vai entrevistar uma grande personalidade, Mirim, que tá do meu lado aqui. Como é seu nome? Eric Iriumurakami. Eric, você gostou aí do show que você fez aí, você mesmo? Eu adorei. É? Se tiver, vai ter mais desse? Hoje não vai, você queria mais? É, queria mais? Não, quando vocês chamarem, eu acho que eu vou vir aqui de novo, a plateia é mó animada. Como é que você conseguiu fazer aqueles passos lá do Michael Jackson? Eu colocava o DVD, via ele, fazia os passos e quem melhorava era a minha irmã, a Julie Lee. Cantar, Eric, você canta bem pra chuchu, viu? Quem que é o seu professor? Professor, professora. É, qual é o seu? É a Sensei Kodama. Sensei? Kodama. 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 E a minha mãe e a minha avó também, me ajudam a treinar. Quantos anos você tá agora? Eu tenho nove anos. Quantos anos você começou a fazer show? Eu comecei no ano passado. Mas tá errado, porque você fez show lá na rádio Nikkei, lá na Florida, lembra? Faz tempo, hein? Faz mais de três anos. Três anos? Sim, senhor. Deixa eu ver, nove menos três é igual a seis. Eu comecei a fazer show com seis anos? De qualquer ser. É. Todo show é diferente ou você treina só um show? Ah, acho que cada dia é diferente, né? É, diferente. Erick, você tem... Você quer ser um artista profissional? Gosto, não. Quero. É? Que legal, hein? Se a TV Nikkei te convidar, você vai? Vou. Com certeza. É? E o que você gosta mais de fazer? Cantar, dançar ou apresentar? Os três. Tá bom. Você sabia, Erick, que a sua mãe foi nossa princesa do Miss Kimono, viu? Ela te contou já? Quem? Sua mãe. Minha mãe? É? Ela nunca te falou, não? Não. Ela é bonita, né? Foi princesa Miss Kimono, tá bom? Uhum. E o pessoal fala que você é bonito ou não? Não sei. Mas o pessoal gosta de você, né? Você já tem namorada, não? Não, 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 não. Nessa idade ainda não tem idade nem pra namorar. Mas você, no futuro, quer, né? Não, não quero nem ter mulher. Parabéns pela apresentação. Obrigada. Agora, dá uma mensagem para o pessoal aqui do IP Clube, Semana Cultural do Japão. Dá uma mensagem, né, pra TVNK, pra criançada, pra todo mundo. É, então... É que o papel que eu queria ler tá ali. É? O papel que eu queria ler tá ali. O papel que você queria ler tá aí? É. Mas o que que tá escrito? Fala aí. É, bom, quem quiser, acho que conversar com... Quem quiser me convidar pra fazer show, alguma coisa. É que o negócio tá tudo ali. Ah, tá tudo ali. Então, peraí. Então, dá um recado aí. Bom, quem quiser pode me ligar pelo número 11... 11 também conta? Pode falar 11. 11-47-24-98-73 ou pro número 95-239-9750. Tá, e o e-mail? Tem e-mail? E também tem e-mail. O... É... N de navio... É... N de navio? N de navio... É, underlines daí? É, traço... Traço... Murakami, arroba, hotmail, ponto com. Olha, você já é marqueteiro, hein, Rio? Tá? Mas todos esses endereços aí, é pra te contratar pra show, né? É. Então, muito bem. Sucesso pra você, ó. Sucesso. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.